De acordo com a pesquisa da Escuteco, a gestão do atual prefeito teria mais de 60% da aprovação popular. Mas se a aprovação é tão grande assim, por que a gente vê tanta preocupação do prefeito e dos seus principais aliados com as próximas eleições? Não é muito difícil ver o tom de preocupação dos governistas com as próximas disputas. Eles estão tentando a todo custo melhorar a imagem que está desgastada do atual prefeito, que vem sendo derrotado tanto pela oposição que está crescendo nas pesquisas, quanto pela sua falta de comando no combate ao coronavírus. E realmente é muito difícil acreditar que nesse momento o prefeito tem algum tipo de aprovação popular. E para convencer o eleitor e a eleitora disso, eles vão usar todos os instrumentos possíveis. E a arma da vez está sendo uma pesquisa eleitoral que inclusive foi alvo de decisão judicial da 4ª Zona Eleitoral de Caxias. A pesquisa simplesmente foi impedida de ser realizada e se já tivesse sido feita, estaria impedida de ser veiculada sob pena de multa. Mas mesmo assim, a pesquisa foi divulgada e está sendo compartilhada ao máximo pelos apoiadores do prefeito. Mas o que é estranho é que mesmo com esses números, o prefeito nem tem que esconder a sua preocupação com as próximas eleições. Ele tem se mobilizado de todas as formas para tentar avançar nas disputas políticas e não tem poupado esforços para isso. Chegou a fazer viagens para articular alianças políticas em Passo do Lumiar e em São Luís. Tudo isso no meio da crise da pandemia em Caxias, que teve na última quinta-feira 145 novos casos em 24 horas, o maior número até então. Então, essa preocupação do prefeito e dos seus aliados com as próximas eleições só confirma a ideia de que a realidade pode ser bem diferente do que aponta a pesquisa realizada pela Escutec, empresa que inclusive em 2016 também dava vitória ao ex-prefeito Léo Coutinho. E aí E aí